Música Ela saiu de casa pelas seis e meia Foi rezar o terço na igreja da aldeia Perguntou ao padre se ele tinha tempo Queria um momento para se confessar E ele perguntou Queres Ave Maria? Ela respondeu quantas me vai dar O padre sorriu e disse para ela Só que vou dar duas depois da novela O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Maria O padre deu duas se ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Maria O padre deu duas e ela queria três Ela saiu de casa pelas seis e meia Foi rezar o terço na igreja da aldeia Perguntou ao padre se ele tinha tempo Queria um momento para se confessar E ele perguntou o terço na igreja da aldeia E ela perguntou Queres Ave Maria? Ela respondeu quantas me vai dar O padre sorriu e disse para ela Só que vou dar duas depois da novela O padre sorriu e disse para ela O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas se ela queria ter 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 O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas se ela queria ter O padre deu duas se ela queria ter O padre deu duas se ela queria ter Pra se confessar seis dias por mês Vai ter que dançar as Avemarias O padre deu duas e ela cria três